Eu estou falando aqui da Ilha da Figueira em frente a uma farmácia que foi assaltada nessa manhã. Era por volta de 8h30 quando um cidadão adentrou o estabelecimento armado, anunciou o assalto, levou dinheiro, levou perfume também. Essas imagens estão nas câmeras de segurança. Eu estou aqui ao lado do seu Marcos Pereira Rocha. Ele é presidente do Conselho de Segurança aqui da Ilha da Figueira. Aqui tem uma rede de vizinhos muito bem estruturada. E por conta disso, imagens dos bandidos fugindo numa motobis, eram duas pessoas, já estão circulando com o intuito de ajudar a polícia a identificar quem foram esses bandidos. O senhor Marco, o que aconteceu aqui? Realmente foi um assalto bem rapidinho, né? Esqueles assaltos relâmpagos, chamado assim. E a gente ressalta esse assunto para a comunidade aí, para ficar em alerta, para que essa nossa rede de vizinhos aí funcione da forma que nós sempre trabalhamos. Seu Marcos, que informações as pessoas podem passar? Que características o senhor pode dar dos bandidos, do veículo que eles fugiram, para que as pessoas possam contribuir com alguma informação? Isso, beleza. O que nós precisamos de informação? É uma bis branca, mas se tiver a placa dela, melhor ainda. E essas pessoas com essas características que a gente já mencionou, que é um boné claro, um moletom cinza e uma camiseta preta, e uma calça preta, né? Passa essa informação para o 190, ou para esse número que eu deixei ali anotado, que é o 8497-9190, que a gente vai tomar essas providências. Inclusive nós, todo mundo junto, podemos resolver esse problema de uma forma mais concreta. Porque a gente sabe que um bandido desse, ele é pego, a polícia faz aquele esforço todo, depois vem a lei e diz, não, ele só tentou, e aí vão soltar ele. Daqui a duas horas, ele está aí conversando com a gente de volta. E as características físicas dele, como que ele é? Ele era um moreno claro, vamos lá dizer 1,65m a 1,75m, os dentes puxados um pouco para fora, e essas características, magrão. Fugiram em dois numa motobis. Obrigado, viu, Sr. Marcos. A polícia, alguns policiais ainda estão lá no interior desse estabelecimento. Chama atenção, havia duas viaturas da polícia, agora apenas uma, mas estão ainda colhendo mais informações. Sabemos que o bandido levou dinheiro, levou também alguns perfumes, as imagens do circuito interno de segurança mostram isso, e muito provavelmente um comparsa que fugiu, estava esperando num outro estabelecimento aqui perto. Tem imagens que mostram os dois fugindo nessa moto, bis que segundo o registro, pelo menos da placa, indica que é um veículo roubado. Ao vivo aqui da Ilha da Figueira, num assalto que aconteceu hoje de manhã, o repórter Jaraguá Sérgio Luiz. Jornalismo Jaraguá, a gente faz pra você. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Obrigado.